Fala galera aí do canal, como é que vocês estão? A entrega da grandona foi top! As imagens que vocês vão ver hoje aqui no canal, nesse vídeo, foram feitas por outros youtubers que eu vou deixar o canal deles aqui na descrição. Porém, galera, não deu pra fazer vídeo lá. Quem acompanha o Instagram, né, algumas pessoas fizeram ao vivo pra mim, fizeram algumas imagens, eu soltei lá no Instagram e aqui no canal não tinha, tinha muito inscrito querendo assistir a entrega pelo YouTube. E lá eu não consegui gravar pro YouTube porque, mano, eu tive que dar atenção pra muita gente e foi muito gratificante abraçar e dar um aperto de mão e falar com cada um e tirar aquela foto, fechou? Então, galera, tá resumidão esse vídeo aqui da entrega da grandona, assista até o final, valeu e tamo juntão, fechou? É nóis galera, deixa o likeão porque foi top, mais um sonho realizado. Já quero agradecer aí a Evoque Audio, TS e baterias exclusivas que são dos módulos amplificadores top que tá empurrando esses falantes. Quero agradecer a Vision por esse trabalho maravilhoso de madeiramento e acabamento e instalação. Velho, mano, todo mundo geral aí que de alguma forma contribuiu com esse som pancadão. A pancadão que é lá numa loja, que é lá no Recando da Zema, mano, deu uma força top também nos twitters, e foi um JPL e, velho, fonte, velho, foi muito doido. Só tenho que agradecer geral. A gente divulgou esse evento, família, na sexta-feira, nove horas da manhã, velho. Quando foi oito da noite, tava isso aí que vocês vão ver agora. Obrigadão, tamo junto e é nóis. Pronto, mozão chegou. Agora vamos para a entrega da galanete. A galera tá esperando. Design for sound. A galera tá esperando. A galera tá esperando. A galera tá esperando. Muito obrigado. Isso aqui é um sonho, caralho, de todos nós. Galera, só tenho que dizer. Muito obrigado. Isso aqui é um sonho, caralho, de todos nós. Obrigado. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu falei hoje dos detalhes dela. Falando tudo sobre o som dela. Viu família? Então deixa nos comentários aí o que você quer que eu fale mais sobre o projeto da grandão, o que você quer que a gente grave, o que que a gente faz, conteúdo, comenta muito aí e se você gostou desse vídeo deixa o like. Galera, quero deixar bem claro, esse evento teve sim autorização da Prefeitura. Viu galera? Tudo nas normas do Covid-19. Todo mundo era obrigatório estar de máscara Um ou outro não estava, desrespeitou No finalzinho lá teve alguns banderneiros, sim Mas, mano, 99% do evento foi espetacular Se comportou, foi top Mano, perdão se eu não consegui falar com todo mundo Ou atender todo mundo porque estava lotado mesmo Tinha muita gente Mas é isso, família Não deixar de agradecer a Expor Eles gostam que fala Exporcar Exporcar Brasil pela organização também Porque se não fossem eles, família Não tinha acontecido a entrega da Grandona dessa forma, né, família Cara, eu me emocionei demais lá, até chorei Mas, mano, como é que não chora 10 anos de carreira, né, mano E conquistar a Grandona aí Conquistar esse público maravilhoso que são vocês Porque sem vocês nada disso estaria acontecendo na minha vida Nesse exato momento estou em Caldas Novas Dando aquela descansada Mas, logo, logo, volto pra Goiânia Pego a Grandona e levo pra nossa cidade Pra nossa quebrada Tamo junto, família É nice e misturado Até o próximo vídeo Tamo junto O próximo vídeo Tchau E aí Obrigado.